Fico-to-o por cada criança que desaparece Eu fico-to-o por o sistema gerar-me tanto stress Eu fico-to-o por ver o IVA subir e a taxa de IRS Eu fico-to-o por não ver a cúpula pagar pelo que merece Mas se a justiça não acontece, ela aparece pelas mãos do povo E assim consigo ficar ainda mais tolo Do bolo o meu pedaço é para a cova de um dente e eu fico-to-o Fico-to-o porque o meu pão vem sem miolo Uso o barulho para comprimir e suprimir o quanto eu fico-to-o Fico-to-o já sem dinheiro na carteira quando vejo por aí tanto rolo De notas que me fazem virar as costas a coisas que não devia E por isso é que fico-to-o! Uma pessoa que já não aguenta mais viver sem consolo Os meus manos vão de saco mas ficam de boca calada Eu fico-to-o de ver tanta polícia fiscar a autostrada Fico-to-o porque com os grandes não acontece nada Mas nós pequenos somos obrigados a engolir cada chapada Fico-to-o porque ainda com o safrante ele não passa de fachada Eu fico-to-o porque eles crescem de língua mal falada Fico-to-o sem mais nem menos ir parar na esquadra Enquanto isso outros aproveitam para comer na calada Eu fico-to-o porque é da juíza sobrenada E fico ainda mais-to-o porque é da fatura que me é enviada Se não tem dinheiro para pagar tenho que eu derrubar Ou tenho de pedir para água, luz e gás não me cortar Normal ficar-to-o pelo que estou a relatar Isto é só um dia-a-dia de um português pobre sem o hábito de passear Eu fico-to-o porque mais que tento não consigo viajar Os óteis não param de aumentar mas o preço também não Então eu não consigo embarcar dentro de um avião Às vezes a vida toda parece que foi em vão Por isso fico-to-o porque também já estive trancado dentro de um pavilhão Dentro de um pavilhão Na prisão Santa Cruz do Bispo é esse o risco de ser patrão Fora da lei porque dentro dela o rei passa pelo peão E o cabal joga ela líquido no coração E as xadrez deixam-me todo e com uma completa aflição Sou rapper, uso a voz de povo então fico-to-o a triplicar E estou-me mais a marimbar se serei preso pela liberdade de expressar não funcionar Eu tenho o direito de me expressar por um salário que me faz empobrecer em vez de enriquecer É a vergonha deste modo de viver Duro muito horas, trabalho há mais oito e não tenho tempo a fazer como apetecer Como na altura eu era escola e que fui uma batola atrás de tola E não sabia o que era pedir esmola A infância passou e deixou marcas profundas que o tempo não curou E fico-to-o porque desde essa altura até hoje nada mudou Continuo a viver no lixo como se o lixo valesse ouro E realmente vale porque o baú do tesouro aumenta para quem não dá o couro Mais uma razão pela qual não fico-to-o Fico-to-o porque o fisco não risco, mas nem micro-controlo Tenta fazer-me abrir as pernas para poderem marcar um golo Mas nisso não sou tolo e mando as cartas deles para arderem no fogo Mensalmente gente como eu vive no sufoco De gritar tanto até ficar rouco Com toda esta treta fico louco porque a vida sabe-me a pouco E podia saber muito mais se eu tivesse moeda de troco Então basicamente fico tolo, esvazio o meu olho E peço a Deus um pouco de paz e de consolo Enquanto na melodia da música, poesia ou molde com polo Descanso em paz a minha alma com a calma Que eu nunca tive Fico tolo por ver magnatas com o dinheiro Estar em lugares que eu nunca estive Ninguém flica comigo porque agora sim eu sinto-me tolo Ninguém flica comigo porque agora sim eu sinto-me tolo E todos os tolos que se sentam assim Então peguem e juntem-se a mim E todos os tolos olhem para a luz No turno em mesmo lugar no confínio E todos os tolos e não sei mais tolos com o que estou a falar E todos os tolos e não sei mais tolos com o que estou a falar